Música Safra de grãos esse ano vai ser quase 7% maior em relação a 2010 E a área de cultivo da safra de 2011-2012 deve aumentar em 3% O plano de qualificação tem meta de preparar 1 milhão de pessoas para o mercado de trabalho até 2014 E veja também A presidenta Dilma recebe atletas medalhistas dos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara em Brasília Acho que todos os brasileiros queriam estar aqui abraçando e agradecendo Ações para proteger o meio ambiente na administração pública recebem prêmio Foram premiados os três primeiros colocados nas categorias Gestão de Resíduos Uso Sustentável dos Recursos Naturais e Inovação na Gestão Pública O programa Talentos do Brasil ganha loja virtual para vender produtos É dar uma oportunidade a todo o público brasileiro em adquirir os produtos da agricultura familiar O NBR Notícias começa agora Música Olá, boa noite Boa noite Qualificar 1 milhão de pessoas até 2014 nas cidades Essa é a meta do plano de qualificação e colocação no mercado de trabalho dentro do plano Brasil Sem Miséria Hoje em Brasília, uma oficina discutiu as metas do programa O encontro reuniu prefeitos e secretários de trabalho e de assistência social de estados e municípios E os ministros da educação, Fernando Haddad, do trabalho, Carlos Lupe E do desenvolvimento social e combate à fome, Tereza Campello A reunião foi para explicar os detalhes do programa que vai qualificar para o trabalho a população mais pobre Nós vamos estar, primeiro, garantindo a qualificação profissional deste público do Brasil Sem Miséria Mas mais do que isso, nós vamos estar possibilitando criar redes de apoio Para que, de fato, estes cursos que nós vamos estar oferecendo para este público através do Pronatec Brasil Sem Miséria Garantam a inclusão no mundo empresarial Trabalhando com carteira assinada ou se constituindo como microempresa individual, como empreendedores Mas podendo acessar o mercado formal de trabalho O programa é uma ação do Brasil Sem Miséria Que pretende tirar da pobreza extrema 16 milhões de pessoas A meta é preparar para o mercado de trabalho um milhão de homens e mulheres num período de três anos É importantíssimo, primeiro, porque ele é uma parceria com estados e municípios Para ir ao encontro da miséria no Brasil e dar soluções para ela Nós queremos que esteja o governo com toda a sua estrutura Da área de educação, da área de saúde, da área de qualificação profissional Que é a minha responsabilidade E da área de geração de emprego e renda Nós precisamos levar a essa cidadania que está distante, que está sofrida Ao Brasil chamado Brasil mais profundo Condições de ele ter emprego Porque o emprego é que dá dignidade ao ser humano O emprego é que dá ao ser humano condições de ele sobreviver O programa vai atender inicialmente 161 municípios com mais pessoas pobres O prefeito de Aparecida de Goiânia, em Goiás Acredita que a medida vai trazer benefícios também para a economia das cidades Isso é fundamental para que as cidades tenham uma renda per capita maior Automaticamente possa também atender mais as demandas sociais Essas cidades possam investir mais na educação Principalmente na educação, na saúde Isso vai ser fundamental para dar mais qualidade de vida Aos moradores das nossas cidades Principalmente as cidades que tem o maior número de pobres neste país Um seminário em Brasília debate a atual conjuntura ambiental, social e econômica E os desafios enfrentados com relação à água e à sustentabilidade O evento é parte das ações da Década Mundial da Água Criada pela ONU, que promove a discussão sobre a relação entre água e cultura O Brasil detém 12% da água doce do planeta Sendo que 7% estão na Amazônia, onde há baixa concentração populacional Embora o país tenha esse percentual de água Não está livre de sofrer com a escassez desse recurso natural Como a água é um bem finito Preservá-la é garantir vida, saúde e produção Para despertar um novo olhar na relação do homem com a água Um encontro reúne em Brasília, durante dois dias, especialistas e estudiosos Para discutir o aspecto do multiuso da água Como, por exemplo, na cultura, turismo, tradições e artes A importância da visão da água como um todo é crucial Nenhuma política setorial ou específica, até de uso industrial da água Será possível sem se ver todos os outros aspectos da água Inclusive a forma que aquela comunidade enxerga aquele bem Estudo da Agência Nacional de Águas Aponta que se não houver um uso correto da água Dentro de 14 anos, 55% dos municípios do país Sofrerão com a falta de abastecimento Há que ter uma preocupação muito grande Porque esse problema ainda não foi afastado definitivamente do Brasil Muito embora haja uma cultura de que o Brasil Por dispor de cerca de 12% das águas superficiais do mundo É uma cultura de abundância Mas, na verdade, essa água está concentrada na Amazônia Onde a população brasileira é cerca de 7% apenas E nas grandes cidades e na região do semiárido É uma água que cada vez mais começa a faltar Seja pela quantidade, seja pela qualidade decorrente da ausência de tratamento de esgoto Essas discussões vão ser levadas para o 6º Fórum Mundial da Água Que acontecerá na França em maio do ano que vem E para a Conferência Rio Mais 20 Marcada para junho de 2012, no Rio de Janeiro A produção brasileira de grãos na safra 2011 e 2012 Deve ficar em mais de 160 milhões de toneladas De acordo com a segunda pesquisa de intenção de plantio Feita pela Companhia Nacional de Apastecimento, a Conab A área plantada, segundo a estimativa, deve crescer até 3% De acordo com os levantamentos da Conab A área de cultivo da safra 2011 e 2012 Deve variar entre 50,4 a 51,4 milhões de hectares Contra a área anterior, que foi de 49,9 milhões de hectares Esse aumento está relacionado à primeira safra do milho Que poderá ter crescimento de até 10% E da soja, que deverá atingir 3% O aumento na área de plantio de milho foi mais acentuado em Goiás com 31% Seguido de Mato Grosso do Sul com 28%, Paraná 20% E Rio Grande do Sul com 13% Esse crescimento é resultado dos bons preços do produto no mercado Da rotação de culturas e da reconquista das áreas cultivadas anteriormente no Paraná A área de cultivo de soja no Paraná vai perder 4% do total para o plantio de milho Quanto a soja, o maior crescimento em área efetiva em torno de 5% Deve ficar com o estado de Mato Grosso Com 330 mil hectares a mais A oleoginosa deverá ter mais área de cultivo também no Tocantins Piauí, Maranhão e Bahia Apesar do crescimento da área de plantio de milho e soja A produção desta safra não deverá superar o recorde da anterior As condições climáticas, as condições de tecnologia As condições de outros eventos que possam ocorrer É que darão para nós a segurança Se nós teremos os 163 milhões de toneladas Que foi a safra passada Um número significativo, positivo E que poderá até ser igual Ou até mesmo, numa questão extraordinária, ser ultrapassada Deverão sofrer redução da área de cultivo O arroz entre 5,2% e 2,3% E o feijão de 9% a 5% E a safra de grãos deste ano deve chegar a 159 milhões e 700 mil toneladas 6,8% a mais que a safra recorde do ano passado Essa é a previsão do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística O IBGE divulgou hoje a décima estimativa da safra nacional de cereais leguminosas e oleaginosas O Paraná lidera a produção nacional de grãos Seguido pelo Mato Grosso e Rio Grande do Sul O arroz, o milho e a soja contribuíram para o resultado positivo Mas sete novos estados podem buscar empréstimos Junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Social, o BNDES E organismos multilaterais como Banco Mundial e Banco Interamericano de Desenvolvimento O repórter Paulo La Sálvia tem as informações Boa noite, Paulo Boa noite, Débora Os últimos detalhes foram acertados entre o ministro da Fazenda Guido Mântega Em reunião com a presidenta Dilma Rousseff O anúncio será feito amanhã em evento aqui no Palácio do Planalto Os sete estados que poderão contrair empréstimos em bancos públicos e particulares No Brasil e no exterior são os seguintes São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, Maranhão e Alagoas O valor ainda não está totalmente definido Mas deve ser maior do que os 15 bilhões de reais que foram permitidos no mês passado A dez estados das regiões norte e nordeste A condição é que estes estados invistam estes recursos em obras de infraestrutura Como por exemplo em saneamento básico A outra condição exigida pelo Ministério da Fazenda, Tesouro Nacional, pelo próprio governo federal É que estes estados estejam em dia no pagamento de suas dívidas e cumprindo metas fiscais O que está ocorrendo com os dez estados que foram beneficiados no mês passado E com os sete que vão ser beneficiados amanhã aqui em Brasília Débora Obrigada, Paulo Judô, atletismo, esgrima, natação, vôlei, basquete, futebol, tênis de mesa As modalidades que tiveram brasileiros nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara foram muitas O Brasil torceu e os atletas que nos representaram fizeram bonito em outubro no México Hoje no Palácio do Planalto a presidenta Dilma Rousseff se encontrou com os medalhistas Nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, que terminaram no dia 30 de outubro no México O Brasil conquistou 141 medalhas Em 48 vezes, o verde e amarelo esteve no lugar mais alto do pódium para receber medalhas de ouro Foram mais 35 de prata e 58 de bronze O resultado deu ao país o terceiro lugar nos Jogos E durante os Jogos, o Brasil garantiu 24 vagas das 93 disputadas para os Jogos Olímpicos de Londres no ano que vem Depois do resultado dos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara 2011, que foi o melhor desempenho do Brasil em edições do PAN fora do país Hoje foi dia de reconhecimento e agradecimento Cerca de 90 atletas brasileiros que competiram no PAN foram recebidos pela presidenta Dilma Rousseff e pelo ministro do esporte Aldo Rebelo A presidenta agradeceu pela garra e pelo esforço dos desportistas Acho que todos os brasileiros queriam estar aqui abraçando e agradecendo Abraçando e agradecendo cada um dos minutos de esforço, de superação, de suor, de dedicação que vocês deram para o Brasil A presidenta prometeu que o governo federal vai continuar investindo no esporte Um dos principais apoios é por meio da Bolsa Atleta, que permite que atletas de alto nível se dediquem exclusivamente aos treinos E esse investimento tem rendido frutos No PAN, 37% das medalhas conquistadas pelo país vieram de competidores beneficiados pelo programa Os bolsistas levaram 54 medalhas do quadro geral da delegação do Brasil Antes era difícil, eu não tinha muita perspectiva do que seria no futuro Se poderia investir realmente na carreira como profissional na canoagem Mas hoje isso nos dá uma certa estabilidade para apenas dedicar ao esporte e ter os resultados Duas milhares de bronze e com certeza isso logo logo vai virar ouro Atleta de alto rendimento se faz resultado, medalha com detalhes Não dá hoje para conciliar a vida dura de treinamento com o trabalho para poder ter a minha renda financeira Para poder pagar minhas contas todos os meses Eu vejo como uma conquista mesmo Já o salário, eu poder me dedicar ao meu esporte, dedicar ao treinamento Focando nos meus resultados, as medalhas que estão vindo graças à ajuda financeira do Bolsa Atleta Não teria como sem isso O resultado já está acontecendo já Até 2016 nós vamos ter muitos nomes surgindo por causa dessa ajuda Você sabe que o esporte precisa de dinheiro Nós precisamos fazer viagens internacionais, jogos amistosos, intercâmbios Isso, se você não tiver dinheiro a gente não consegue E o governo federal, o Comitê Olímpico Brasileiro, o Ministério Está nos proporcionando isso Famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais Que tenham entre seus membros portador de doença ou com deficiência Cujo tratamento médico exija o uso contínuo de aparelhos, equipamentos Ou instrumentos que consumam energia elétrica Vão poder ser incluídos na tarifa social de energia elétrica O repórter Adilson Mastellari está ao vivo no Palácio do Planalto E conversou agora há pouco com o secretário de energia elétrica do Ministério de Minas e Energia Sobre a medida Boa noite Adilson Boa noite Débora Hoje a tarifa social de energia elétrica favorece famílias de baixa renda Em 18 milhões de residências em todo o país No caso de pacientes que dependem de algum tratamento médico em casa Com equipamentos que funcionam com energia elétrica Só vão poder, só vão ter o desconto na conta de luz Famílias com renda de no máximo 3 salários mínimos O secretário de energia elétrica do Ministério de Minas e Energia Orienta como os interessados que tem direito a esse desconto Devem fazer para obter esse benefício A tarifa social, o primeiro passo tem que estar cadastrado no CAD único Que é o cadastro único para programas sociais do governo federal Esse cadastro é feito junto ao Ministério de Desenvolvimento Social Ou nas prefeituras E elas passam a ter um desconto na tarifa de energia elétrica? Perfeitamente Esse desconto funciona da seguinte forma Até 30 kWh hora mês O desconto é de 65% De 31 a 100 kWh hora mês O desconto é de 40% E de 101 a 220 kWh hora mês de consumo O desconto é de 10% E quando essas pessoas passam a usufruir desse desconto? A partir do momento que elas Tenham o número do cadastro E entrem com a solicitação junto à concessionária Para entrar nesse cadastro elas precisam apresentar alguma documentação específica? Elas têm que provar a sua renda E as demais informações solicitadas no Cadastro Único do Ministério de Desenvolvimento Social Algum parecer médico também? Bom, no caso das famílias que têm portadores de doenças ou deficiências Que necessitem de equipamentos para o tratamento dessas doenças ou deficiências Que também utilizam energia elétrica Aí é necessário também um relatório, um atestado de um profissional médico E faltando pouco menos de dois meses para o fim do ano O resultado entre a entrada e a saída de dólares no Brasil Já é quase três vezes maior que o resultado de todo o ano passado De acordo com o relatório divulgado hoje pelo Banco Central De janeiro até o dia 4 de novembro O saldo positivo ficou em 68 bilhões de dólares Em 2010 o resultado havia sido de 24 bilhões de dólares Mesmo com este aumento na entrada de dólares ao longo do ano Em outubro a saída da moeda americana foi maior em 134 milhões de dólares A explicação está no chamado investimento a curto prazo Você já imaginou comprar sem sair de casa um produto artesanal feito de lã de carneiro, cipó, outra matéria-prima e saída De forma sustentável da natureza Agora é possível adquirir artesanatos exclusivos da agricultura familiar pela internet O programa Talentos do Brasil chega ao mundo virtual para incrementar as vendas de produtos de artesãos que vivem em áreas rurais Roupas, acessórios e calçados Moda sustentável produzida por cerca de 2 mil artesãs que vivem na zona rural E fazem parte do programa Talentos do Brasil do Ministério do Desenvolvimento Agrário A novidade é que os artesanatos antes encontrados apenas em feiras e eventos Agora ganharam uma loja virtual Para efetuar a compra sem sair de casa basta entrar no site do Talentos do Brasil Aqui tem uma espécie de vitrine com muita variedade Basta selecionar o produto desejado e ir enchendo o carrinho O valor pode ser parcelado e a compra entregue em qualquer lugar do Brasil A coordenadora do programa conta que o comércio pela internet é mais uma estratégia para dar visibilidade aos produtos artesanais Gerando emprego e renda para as famílias das 18 cooperativas participantes em 12 estados brasileiros É dar uma oportunidade a todo o público brasileiro em adquirir os produtos da agricultura familiar É uma das estratégias comerciais da cooperônica do projeto Talentos do Brasil O acesso eletrônico à venda eletrônica dos produtos sustentáveis O Talentos do Brasil também quer ampliar as possibilidades de participação de cooperativas E para isso vai selecionar novos grupos artesanais no ano que vem Existe um critério, eles tem que ser público da agricultura familiar Já tem que ter as cooperativas já organizadas Nesse caso nós demos todo um suporte para essa organização produtiva Já ter um produto de qualidade e também a inserção deles no mercado, pelo menos regional E hoje foram anunciados os vencedores do prêmio Melhores Práticas da Agenda Ambiental na Administração Pública Criado para valorizar ações pró-meio ambiente Entre os projetos vencedores este ano está a criação de um minhocário Capaz de reciclar cerca de 20% dos resíduos orgânicos produzidos no edifício da Procuradoria Regional da República Aqui em Brasília Em Brasília, a Procuradoria Regional da República criou um minhocário Capaz de reciclar os resíduos orgânicos produzidos no edifício Iniciativa simples que faz a diferença para o meio ambiente É um sistema balanceado, auto-balanceado A gente só precisa de colocar o resíduo orgânico numa quantidade E o dobro dessa quantidade de colocar de papel ou folhas secas que é para balancear Não pode ficar nem muito molhado nem muito seco Então colocando esse material no minhocário, as minhocas e outros micro-organismos Já fazem a decomposição da matéria e isso tudo vira adubo Esse adubo depois pode ser usado tanto em jardins, hortas O projeto recebeu o primeiro lugar na categoria Inovação da Gestão Pública Do prêmio A3P, que reconhece as melhores práticas ambientais na administração pública Essa é a terceira edição do prêmio, que é entregue anualmente pelo governo federal Foram premiados os três primeiros colocados nas categorias Gestão de Resíduos Uso Sustentável dos Recursos Naturais e Inovação na Gestão Pública É possível ter convergência de políticas públicas e construir na prática o que é desenvolvimento sustentável Para a sociedade brasileira Uma sociedade cada vez mais em classe média Uma sociedade cujos valores Nós estamos trabalhando juntos duramente para isso Porque esses novos valores da sociedade brasileira Incluam no conjunto dos novos valores a sustentabilidade Uma referência de mudança de comportamento Uma referência de querer crescer mais, se desenvolver mais Mais com responsabilidade e com uma visão mais crítica sobre resultados A Caixa Econômica Federal também foi premiada Ficou em primeiro lugar na categoria Gestão de Resíduos Com projeto de logística reversa de cartuchos de impressora Em média, a Caixa consome 60 mil cartuchos por ano Que agora são encaminhados para reciclagem Esses cartuchos são entregues à nossa fornecedora de cartuchos Que nos entrega em troca 15 reais Esses 15 reais, multiplicado pelo número de cartuchos Que são levados à reciclagem Permitem com que a Caixa, a partir de um termo de parceria Feita com a OSCIP Moradia e Cidadania Que é uma entidade organizada pelos empregados da Caixa Essa entidade possa apoiar projetos em todo o Brasil A iniciativa da Caixa Econômica Federal evita que sejam lançados na natureza 6 toneladas de resíduos sólidos e 18 mil toneladas de plástico Nós ficamos por aqui Outras informações a qualquer momento em nossa programação Uma boa noite para você Lembre que as reportagens do jornal estão na internet Uma boa noite para você e até amanhã Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal Transcrição e Legendas Pedro Negri